Quando entram, as jogadas ensaiadas no futsal ficam entre as coisas mais bonitas de se ver em quadra. E parece que o professor Thiago Raup está encaixando direitinho as jogadas do Atlântico. Como quem não quer nada, o Alan chegou para cobrar o lateral tranquilão. O Jé veio rodado, a marcação acompanhou e ele deu só aquela pisadinha marota. Olha que beleza! E a jogada criou espaço para o Serginho, que chegou inteiro na bola, bateu de primeira e fez o terceiro do Atlântico contra o Blumenau. E a pisadinha do Jé. É a conexão crona da semana 14, com menção honrosa para o professor Thiago Raup e para o Alan, que cobrou o lateral. Bem demais, papai! É a conexão crona da semana 14, com menção honrosa para o Atlântico contra 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 o Atlântico.